O que é o Espiritismo? O programa Conversando sobre a Mediunidade Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Aqui estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade Como nós falamos, o objetivo do programa é de forma, assim, bem simples A gente trazer situações ou problemas ou sugestões Para ajudar um tanto a nossa vida no exercício da mediunidade Que não é uma tarefa nem banal, nem tão fácil E hoje estamos conversando com uma querida amiga É assim, eu antes de eu falar que você é diretora, você é uma amiga do coração Aqui do Leão Deni, a nossa Tereza Schalke Para os cumprimentos iniciais É um prazer estar junto a esses ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que a gente ama tanto, que acompanha o desenvolvimento, as ideias modernas A gente está muito feliz de estar compartilhando alguma coisa que é de interesse Que possa ser de interesse de todos Então, obrigada Tereza Você é aqui, né? No Leão Deni, você faz parte da diretoria Você é médium da casa, né? Aí, quais são as suas atividades aqui na casa? Ah, então Eu faço aqueles pequeninos servicinhos Que Emmanuel fala Que é as aulas, né? É instrutoras E o instrutor é o que compartilha O que estudou O que vivenciou Então, eu faço alguns servicinhos assim Trabalho na prática mediúnica do atendimento espiritual Que a gente chama de desobsessão Trabalho no atendimento fraterno Nas reuniões públicas, né? E faço parte, como segunda secretária Da direção da casa A gente faz Ah, vamos já Ah, e uma coisa importante Que eu não posso esquecer Eu faço parte também Do curso de atualização de médios O CAM Carinhosamente chamado de CAM Que pertence à divisão Mediúnica Altivo Panfiro, né? A divisão que assiste Que ampara Que sustenta Que dirige os médios da nossa casa Bem, querida Então, você está nesse trabalho, né? De apoio a médium e tudo E a gente resolveu conversar, Tereza Sobre a necessidade do preparo do médium Para a tarefa mediúnica Para a tarefa que ele vai realizar daqui a pouco É necessário esse preparo? Aqui eu já saí um pouquinho Do educação mediúnica Que eu já conversei com alguns companheiros, né? Mas eu queria saber o seguinte Eu vou trabalhar daqui a uma hora Eu preciso de um preparo Para essa tarefa mediúnica? Olha, eu até digo para você Deus, não seria só Essa uma hora Se nós vamos Para um trabalho mediúnico Há de se ter Um jejum Não é só um jejum alimentado Uma comida frugal, né? De tudo mais também Um recolhimento É necessário Para um sono reparador Não é no dia mesmo do trabalho Não fazer, por exemplo Nós mulheres Que temos tantos a fazer Mas economizar um pouco Das nossas energias No trabalho mais estafante Da casa Da lida da casa Esquecer as contas, né? Vamos falar a vida comum As contas que temos que pagar Em banco Não é o momento Por quê? Porque você vai estar Diante de um atendimento espiritual Em que estarão os guias da nossa casa Os guias nossos Os espíritos que vêm trabalhar Para ir que serão futuros reencarnantes, né? E que precisam conhecer as dificuldades Precisam estar junto de médios Que estão se esforçando Para serem aqueles médios É seguro, esforço Seguro, sério, né? E modesto E isso Há um preparado A casa A casa Ah, meu Deus A casa tem oferecido para nós Momentos ímpares Que são os momentos Em que nós estamos reunidos Antes do trabalho mediúnico Antes do trabalho mediúnico Da desobsessão Da cura Também das reuniões públicas Que nós estamos juntos A estudar Uma obra Uma obra que possa favorecer A nossa Digamos assim O nosso despertamento Para essa realidade Há espíritos Eles nos influenciam Muito mais Que nós imaginamos E que, em geral Nos dirigem Aí nós temos O nosso patrono Neondenir Que ele fala Uma coisa muito importante No capítulo Do invisível Que trata Das leis Da comunicação espírita Ele fala Que o espírito Vem Nós estamos Preparados Chegamos a casa Então estamos Reunidos Num local Adequado E apropriado Para isso Aí Os espíritos Chegam Até nós Nos ajudam A elevar O nosso Pensamento Para que nós Possamos estar Num estado De mediunidade Que antecede Ao trabalho E aí Teres Isso é muito interessante Que eu queria saber O seguinte A gente às vezes Acha que o preparo É só para o médium Novinho É o médium Que está chegando Na casa O novato O médium antigo Precisa desse preparo Também? Nossa Essencialmente É para todos Os médiums E até porque Nós estamos Sendo convocados Pela casa Pela doutrina espírita De manter A cheada A bandeira Do espiritismo Humanitário Cristão Como está lá No livro Dos médiums No item 350 Que fala Da regeneração Da humanidade Como nós Dentro do nosso Cadinho As nossas Dificuldades Pessoais As dificuldades Até Mediúnicas E outros Desafios Familiares Da vida De uma vida Que estamos Vivendo hoje Não vamos citar As coisas ruins Mas que é Uma realidade Se nós Não nos prepararmos Para esse convívio Com espíritos E até Um respeito A esses Que chegam Para serem Atendidos Por esse Dínamo De Menemência Eu estou Agora Numa fase De um passe De um passe De cura E tenho E tenho Me emocionado Muito Porque é Muito Muito Muita gente A buscar O socorro Da casa espírita E eu vejo Os médios Como são Os médios Respeitosamente Carinhosamente É Dar o apoio Com palavras Com olhar Com silêncio Com a orientação Para que Aquele Paciente Possa Se reequilibrar Dentro do Tempo De Deus Dentro do Tempo De Deus Eu achei Muito bom Tereza Quando você Falou Do espiritismo Humanitário E cristão Que é um Processo E é um Projeto E as vezes Quando a pessoa Fala assim Mas eu já sou Médio antigo Eu já estou Há muito tempo Na casa E tudo Na verdade A pessoa está Pensando Numa mediunidade Técnica Que ela pode Ter facilidade Na execução Do fenômeno Mas isso Não quer dizer Que ela seja Um bom médio Não é Porque o bom médio É aquele que é Simpático aos bons Espíritos Não é E só por eles Tem atenção Então eu acho Muito interessante Porque muitas vezes O nosso meio espírita Nas nossas casas Algumas pessoas Falam assim Não isso é só Para quem está chegando Eu já ouvi tudo isso Eu já li tudo isso Eu já sei tudo isso Mas quando você Fala desse projeto E dessa necessidade O respeito da união A gente está vendo Que não passa por aí Não é Tereza? Não Até porque Se a gente for olhar O livro dos médios No capítulo 3 Que trata do método Kardec nos fala Que a gente não pode Estudar o espiritismo Como a matemática A química A física Esse estudo É um estudo Experimental Que você se analisa Também Que faz uma Se apropria Da ideia É um estudo Que exige A instrução E o raciocínio Então o espírita É esclarecido Ele não pode parar Ele não pode parar De estudar E o nosso amigo Altivo A gente sempre tem Que lembrar dele Por referência Na mediunidade A referência Como médio Ele deu uma aula No quinto encontro Sobre a mediunidade Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Agora em junho Para fazer a caridade E ele precisa estudar Para alavancar A cultura Do mundo invisível Então na verdade Dentro desse Todo esse processo Não podemos excluir Os antigos Porque os antigos Precisam estudar Nossa memória Fica meia fraca E tudo E sem esquecer Que às vezes Os fundadores Da casa Já se foram E para os novos Quem são As referências Somos nós Da terceira hora Da segunda hora Né Deus Que somos Os que Que estão ali Como referência Como modelo Acho que a vida Está trazendo As dores No mundo Trazem uma complexidade Muito grande Sabe Quando a gente Vê um filme De 1930 Você vê Que é aquela agressividade Mas é aquilo Aquilo Hoje Exato As dores São muito complexas E sem estudo Sem ligação Com os espíritos Fica muito Difícil Nós fazemos A caridade Bem gente Quase sempre Esse momento Você ouvinte Que está chegando Pela nossa querida Rádio de Janeiro Nós estamos No programa Conversando Sobre a mediunidade Meu nome é Deusa Nogueira E estamos conversando Com a nossa querida Amiga Tereza Schalke Acerca da preparação Do médium Tereza Você falou Uma coisa Que eu achei Interessante Da aula Do altivo Quando ele Fala Que o médium Através Do estudo Da evangelização Ele alavanca Também A cultura Do mundo Espiritual Quer dizer Que a gente Encarnado Tem alguma Interferência No aprendizado No aprimoramento Dos espíritos Desencarnados Com certeza Temos Com certeza Há uma População Invisível Ávida Do conhecimento E aí Nós precisamos Cada vez mais Nos unir Em torno Não só Das obras De Kardec Mas também Dos seus seguidores Seus continuadores Por quê? A gente se Lembra Nós lembrarmos Do século XIX Quando surgiu A doutrina espírita Naquela invasão Espiritual Organizada Tudo As mesas girantes Que os homens De saber Se debruçaram Uns Que davam Uma explicação Para o fenômeno Da cabeça deles Que ninguém Acreditava E avaliam Outros Que estavam Pesquisando Mas havia Quem estava Usando aquilo Como divertimento Aquela coisa toda Então A gente vê Que naquela época E eu posso Até Assim Dizer Que eu percebo Que sempre Houve duas Correntes Filosóficas O materialismo E o espiritualismo Então Então Nós estamos Na mesma época Para você Mostrar Para o outro Que chega A casa Que está Sofrendo Que não Encontra Nas suas Questões Na ciência Humana Uma resposta Você Você Médio Você Vai ter Que ter Convicção E a convicção É só o estudo Que dá Para a gente Né Deus E aí Eu posso Achar Também Assim Tereza Ah Mas eu estudo Sozinho Hoje em dia Através da mídia Tem tanta palestra Boa Tem tanto Estudo bom Qual é a necessidade Que eu tenho De vir A casa espírita Para conversar Às vezes Estudar Com um companheiro Que sabe bem menos Que eu Eu gostaria Que você Conversasse Sobre isso Para desconstruir Determinados Aspectos Da cultura Espírita A cultura Espírita Pela internet Meus amigos É válida Você Conhecer O movimento Espírita Né Assistir As palestras E tudo Mas Não é O suficiente Por que O Kardec Nos fala Que o estudo Deverá ser A sós No recolhimento Mas em conjunto Quando nós estamos Em conjunto Nós estamos Magneticamente Ligados Fluidicamente Ligados Entre nós E entre E com os espíritos Que conduzem Que patrocinam Aquele estudo Então eu penso Nós precisamos Do convívio Aí tem uma E eu vou pedir Perdão a vocês Que eu não vou lembrar Onde está A mensagem Mas que me marcou Gravou a minha alma O doutor O doutor É um espírito Que dirige A nossa casa Desde a época Do altivo E que hoje Que foi um médico Alemão Da segunda guerra Mundial Ele diz uma coisa Importantíssima As forças De Deus Caem Sobre todos nós Mas vai aproveitar Quem souber Um olhar Um sorriso Um aperto de mão Uma palavra Aquilo As forças Vão para o outro E voltam Para você Então Tem todo Um aspecto Fluídico Magnético E também Da convivência Né meus amigos Nós fomos criados Para viver Em sociedade Somos seres Sociáveis Vamos pensar assim Então Nós precisamos Desse estudo Em conjunto Até porque A gente não sabe Tudo Isso Porque exatamente Eu posso achar Que o companheiro Ele sabe Menos que eu Em um aspecto Mas muitas vezes A vivência dele É um livro E é muito interessante Essa troca Também Porque a gente vê Muitas vezes Até abrindo a internet Assim Desenvolva sua Mediunidade em casa E aí Muitas vezes É um convite A preguiça E um convite A perturbação Porque quando eu não troco Eu fico com uma ideia só E vira opinião pessoal E a doutrina espírita Não é opinião pessoal Não é Tereza? Não A doutrina espírita É uma ciência Uma ciência De observação Que tem um aspecto Prático De observar A relação Do espírito Com a matéria E uma doutrina Filosófica Que vê Dessa relação Do espírito Com a matéria As consequências Morais A nossa natureza A nossa origem O nosso destino Então não dá Para ficarmos Sozinhos Isolados Isso aí não Eu acho também Uma coisa Deus Nós estamos assim Tem três Etapas da vida Nossa Que lá na Seada dos médios De médio Que eu acho Muito importante Que é o aviso Nós somos avisados Você é médio Tem que estudar Tem que isso Tem que aquilo Você tem uma Mediunidade Que é o aviso A chegada Quando a gente Se depara Com os estudos Com as possibilidades E o entendimento Nós não podemos Ficar só no aviso E na chegada Nós estamos Na fase Do entendimento E o entendimento Exige um estudo Sério Contínuo E perseverante Exato Aprofundado A gente necessita Fazer isso E aí a gente Já começa Né Tereza A pensar Sobre essa questão Do alavancar A cultura espiritual Porque se a gente Não tiver estudo A gente vai pensar Que espírito Vai a todo lugar A toda assembleia Tem acesso A todo conhecimento E não tem Né Há espíritos Que a forma Que eles têm De tomar contato Com o conhecimento É através Das assembleias humanas Né É através Do estudo Do médio Então É por isso Né Tereza Que encontro É um momento Importante Os encontros espíritas Eles são importantes Né Porque a gente Não atende Só a população Encarnada Certo Perfeito Por exemplo Agora Nós vamos ter Um congresso Espírita Sobre Leão Adeni E o tema Eu até nem tenho aqui Mas a gente pode Entrar no site Do centro É o caminho reto Depois da morte Então virão Expositores De fora Então vai ser Um congraçamento Uma alegria Estamos juntos Nesse estudo Porque tem isso também No congresso No estudo No seminário O que que acontece A gente Vamos pensar Do ponto de vista Afetivo Mesmo Né Que a gente Se aproxima De alguém Estreita os laços Fraternos Com outro Né E a gente Vai fazendo Uma rede De solidariedade De proteção Eu lembro Até da própria Deusa Ela pode até Ter esquecido Ela dizia Assim Que a gente E até o altivo Diz Nos estudos dele Que nós estamos Numa malha Entrançada Firme Segura Então Às vezes Se esse Nossa Ligação Às vezes Eu estou Com Fragilidade Fragilizada Por uma Situação Que eu não tenho Nem Assim Equilíbrio Para fazer Uma prece Mas De repente Alguém Lembra De mim E lembra De mim E a gente Aprendeu Porque antes Eu ficava Pensando Mas por que Eu estou Pensando Isso Estou Escolhendo Batata Norte De frutos Olha só A cabeça Da gente Médio Comum Pessoa Comum Aí Eu aprendi Com a Deus Não Vocês Quando Tiverem Pensando Em alguém Numa hora Que não tem Nada a ver Com a sua Atividade Faça Uma prece Para essa Pessoa Porque ela Deve estar Precisando De Da nossa Prece Da nossa Vibração Do nosso Fluido Para o espírito Poder atuar Então vale a pena Estar junto Vale a pena Pertencer a um grupo Se integrar Nas vossas Casas Nos seminários Nos encontros Visitar outras Casas Por que? Porque sozinho A gente vai ter Muita dificuldade Por que? Podemos correr O risco De ficar Admirando A mediunidade Do outro Os estudos Do outro Só contemplando E a gente Não parar Para Pensar O que que isso Tem a ver comigo? Isso Exatamente Qual é a minha Relação? A gente precisa Estar Ligada Sem esquecer Uma definição A gente tem Quatro Livrinhos Que são Importantes Esses Não são Pequenos Não Mas carinhosamente Vamos falar De quatro Livres Que são as Instruções Dos espíritos Volume 1 1 2 3 4 Tem uma Uma loja Virtual A gente pode até Ter esse prazer Mas será um prazer Encontrá-los aqui Também Visitar a casa E lá no volume 3 O Baltazar São perguntas E respostas O Baltazar Pergunta O que é Um centro Espírito Não Perguntam a ele O que seja Um centro Espírito Do ponto de vista Espiritual O que que ele fala? Que é um núcleo De luz Perante as trevas Onde as pessoas Se reúnem Para orar Para trabalhar A Deus E para Deus Então Amigos Vale a pena Ver um centro Espírita Frequentar Um centro Espírito E aí Tereza A gente está se agradecendo Muito por essa conversa Que tivemos Esses volumes Institutions de Espírito Volume 1 2 3 E 4 Tem na loja Virtual A casa tem Que foram reuniões Com os amigos Espirituais da casa Entrevistas E tem muita Coisa importante Para o nosso Entendimento Acerca da Mediunidade Que todos nós Possamos ter um dia De muita paz Hoje mesmo Meu amigo Se você Puder Vá a sua Casa Espírita Ou vá a uma Casa Espírita Assista a uma reunião Com fraternice Com os companheiros Que com certeza Você terá um dia Muito melhor Uma noite Muito melhor Uma vida Muito mais Equilibrada Obrigada Tereza Obrigada Para os ouvintes Que haja Muita paz No coração De todos Deusa Nogueira Explica a Mediunidade Em nosso Dia a dia Programa Conversando Sobre a Mediunidade Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz